Qual o nome da senhora completo? Terezinha, Fátima da Costa Peixeira. Idade? 50 anos, não é preciso. Profissão? No lar. Residente em que bairro? Jardim Carandaí. Qual é a bronca da senhora? A minha bronca é a seguinte. Nós temos uma rua que foi postada, a minha rua, que é a rua Ana Maria Ferreira. A minha casa é no número 153, Jardim Carandaí. E a minha bronca é a seguinte. Eu preciso que alguém tome providência da rua que foi calçada até a metade e do outro lado também da Ana Maria Ferreira. Então, ficou uma rua no meio, para vocês entenderem. Ficou uma rua no meio e essa rua está cada vez ficando mais baixa. Inclusive, eles estão trabalhando lá hoje. Provavelmente vai ficar mais baixa ainda. Porque acharam um buraco no encanamento que foi feito há muitos anos atrás, que estava todo entupido. Lá tinha saco de lixo, capacete. Isso eu não consegui pegar na hora que tirava. Então, eu tirei algumas fotos, que estão aqui comigo, do lugar, do local. Porque eu não consegui encontrar o fone de vocês para ligar. Então, a minha bronca é o seguinte. Eu já pedi, eu já estou atrás do secretário de obras há muito tempo. Estou pedindo e o assistente dele disse que é para eu ligar, está a hora. E eu ligo da hora, ele não está. E eu falo e peço que me retorne, ligar o celular, me retorne. Já, como eu disse, aconteceu. O carro passa lá, deixa a calota, deixa aquela parte da frente ali do carro, como chama aquilo ali? Para abrir ou para o choque. O acidente de moto que foi em frente à minha casa, que infelizmente eu não usei. Na hora, o susto foi muito grande. Eu não consegui registrar que eu poderia ter feito a câmera e tirado foto. Então, eu quero que alguém tome providência urgente daquilo ali. Eu não posso passar com o meu carro ali, porque é o meu caminho da roça. Vamos dizer assim, é o meu caminho da roça. O meu caminho aqui eu vou para a minha pré-igreja dos fundos, porque eu sou catequista. Então, é o meu caminho da roça. Como um ditado bem popular. É o meu caminho da roça. E eu não estou conseguindo acessar para isso. E não é só eu. São várias pessoas reclamadas, mas ninguém tem coragem de vir aqui e botar a boca no trombone para que ver se alguém tome alguma providência. Inclusive, as fotos estão aqui na minha câmera. Se você quiser tirar, passar. Eu vou pegar. Pegar as fotos. Então, eu tirei para a minha conta as fotos lá. Tirei do buraco que eles fizeram lá que estão trabalhando. Que só fizeram uma emenda. Que aquilo ali para enchente não resolve nada. Aquilo ali foi feito há muitos anos atrás. Vamos dizer uns 8, 10 anos atrás. Foi feito aquilo ali. Inclusive, com o vereador que era da época do bairro. Que não vou supor a nome, porque eu acho que não era necessidade. E que não resolveu coisa nenhuma. A enchente continua. O povo continua sofrendo. Eu, na minha casa, não enche. Então, eu poderia dizer assim. Que o resto que se dane. Mas eu penso nas pessoas que moram duas ruas abaixo da minha casa. Que estão sempre alagadas em casa. Perdendo morte. Perdendo coisa. Pessoas que não têm responsabilidade de ver que o lixeiro passa tal dia. Botar o lixo ali. Sabe? Num saquinho lá para o lixeiro pegar. Joga no rio. Tudo isso. Tá? Tchau. Tchau.